Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é, Gabriel Fulinho no WebGames, e vamos para mais um vídeo, mais um vídeo das aventuras de Gabriel, e vamos, se não me engano, para a oitava parte, isso mesmo, e o que mudou de lá para cá, ok? Lembrando que ontem não teve vídeo das aventuras de Gabriel, porque teve um vídeo especialmente de dicas, e se você ainda não viu, procura aí no canal, que está show de bola, ok? Não esquece de deixar o seu like, que é importante para a gente, e comentar, tire suas dúvidas, reclame, faça o que você quiser, ok? Mas comente, bom, vamos lá então, o que mudou aqui no geral? O que mudou? Eu peguei aqui a Relíquia Incompleto 7, ok? Dei mais um pequeno up na alma, nada muito glamuroso, vamos por assim dizer, ok? Já comecei a fazer a DG do 55, e peguei o level 55, óbvio, ok? E o que a gente vai estar fazendo hoje para você, ok? Eu juntei 40D aqui, só nessa madrugada, eu consegui juntar 19D, vocês tem noção disso? 19D, como está fácil fazer Gold, ok? Também que esse Gold aqui, para mim, tipo assim, não agrega nada, porque olha só, se a gente for no L1, deixa eu ver se tem alguma loja aqui, ó, não tem! Enfim, é só dinheiro, sacou? Alguns loops, lógico, sim, show de bola, mas nada que venha a agregar, sacou? Já assim, caraca, eu estou rico! Tipo assim, você olha no rank, está todo mundo rico, sacou? Então, entendeu? Provavelmente os preços vão subir muito. Bom, eu vou estar mostrando aqui mais ou menos como é que está o meu cofre já de itens de evento, já estou com a quantidade top, ok? Top, 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 top! Vou botar isso aqui para cá, isso aqui, aqui, não, eu vou juntar aqui primeiro, aí depois para cá, isso aqui são coisas que eu não vou usar, jogo para lá, isso aqui, aqui... Eu vou guardando essas lasquinhas, acho que eu acho legal, aqui a gente joga fora, ó, já temos mais um pouco de asa heróica, ó, não vou usar as asas heróicas agora, ok? Até porque eu preciso de leve 60 para passar para, para pós, perdão, preciso de leve 60 para, 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 nossa, está horrível falar para passar, ok? Para passar para a próxima fada, é complicado isso mesmo. E, então, eu vou deixar para um vídeo mais para frente, logo depois, ó, já estou com 6 mil cupons, ok? Hoje, ainda, eu pego 7 mil cupons, aqui, ó, tem aqui mais 500 e depois mais 800, tem mais 1.300 aqui para receber, e assim, eu fico com o valor exato para estar comprando o nosso queridíssimo foguete, ok? E também, eu já estou com uma orbe de evolução aqui, também referente ao evento, tá? Feito isso, vamos aqui começar a nossa pequena e humilde evolução, ok? Bom, uma coisa que seria muito legal você não sair trocando todas as suas cartas de Orison, ok? Enquanto está rolando evento, você não precisa se preocupar em ficar sem, entendeu? Tipo assim, gastar tudo, sabendo que depois eu vou pegar, não, deixa algumas guardadas, ok? Por exemplo, eu preciso upar a Relíquia agora, ó, eu preciso de 15 fragmentos da Alma de Deus, então, a gente vai lá e vai trocar, ó, uma, duas e três. Preciso de um item aqui, ó, já peguei, que eu peguei hoje, e está aqui a minha, vamos tirar, ela tinha que estar mais sete, eu já deixei ela mais sete, vamos aqui, Relíquia, pum, aprimoramos para danificada, ok? Aí eu já deixo ela mais ou menos encaminhada, ó, precisa de mais sete para botar mais dois, para botar ela para nível dois. Então, a gente vai vir aqui e vai trocar por alguns Cristal Dragão, aqui, ó, direitinho. Evolua aquilo que está ao seu alcance, entendeu? Não vai trocando, ó, ok, mas futuramente eu vou usar. Cara, ó, hoje são, hoje é quinta-feira, dia 4, ainda tem sete dias de evento. Então, você não precisa correr para deixar guardado, acumular, não, faz as coisas que você precisa dentro do momento que você precisa. Não sai acumulando coisas, não, porque, de repente, as coisas que você pode fazer agora, você acaba não fazendo porque você está acumulando coisas para fazer futuramente. Não, faz aquilo que está ao seu alcance, agora, ó, tudo aquilo que você precisa fazer agora. Então, é isso. Vamos aqui botar mais sete. Falhou. Mais seis, né? Seis, isso. Mais sete, pronto. Só confirmando, mais sete. Amanhã, se eu pegar o Espírito de Sangue Infernal, eu já passo ela para a próxima, ok? Mas não é o caso agora. Estamos danificados aqui, ó, temos 35, 35 barra 33 de ataque por 43 barra 54 de defesa, ok? E agora, a gente vai estar usando aqui a energia do desconhecido. Vamos lá, então. Aqui, lembrando que nós precisamos de 14 mil. Eu acredito que essa quantidade vai ser o suficiente. Bom, eu espero que seja, né? E vamos lá, ó, 12 mil. Só mais quatro cliques para pegar, né? Seria a lógica. Ó, mais um. Ó, 13 mil. Acho que vai dar, hein, pessoal? E aqui, ó, dá bastante coisa. Lembrando que, a princípio, eu achava que era acumulativo, ok? Como assim acumulativo? Exemplo, aqui dá 500 e aqui dá 600. Eu achava que somava 500 mais 600, mas não soma, ok? Isso funciona o quê? Você já tem 500 para 600, são 100, então você vai ganhar mais 100. Aqui, a diferença é de 600 para 700, então você vai ganhar mais 100, entendeu? E assim sucessivamente. Aqui, 13. Vou botar o negócio aqui do lado. Ó, 14. Que isso, cuzão? Caraca, a gente aumentou muito. De 35, a gente foi para 42, caraca, está bom para caramba. Muito bom, muito bom. Ó, 42K, ok? A gente está bem fortinho já. Chegamos a 800K de HP. E vamos continuar. O próximo agora é de... Isso é um 8? Eu acho que isso é um 8. 18 mil. Então, a gente vai tentar adiantar o máximo aqui. Pelo menos, quem sabe, né? 16 mil? Acho que não, mas... 15, é, não vai chegar não a 16, mas vai chegar a 15. Já chegou a 15, já é bom para caramba. Então, vamos chegar aqui, ó. 15, 500. E agora, a gente tira esses dois. E pum! 15, 822. O 15, já sabe, fica faltando apenas 3 mil para chegar a 18 mil. Pelo andar da carruagem, é bem provável que a gente consiga botar a energia full até o final do evento, ok? Lembrando que você precisa de 30 mil e a gente já tem 15 mil em 7 dias. Ok? 8, no caso, 8... Não, 9 dias, ok? Hoje é o nono dia. Então, ó. Já está top! Top, 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 top. Ok? Vamos fechar aqui. Gastamos aqui o dinheiro. Saímos da casa dos 40D. E deixa uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver se dá para... Pelo menos, será que... Não sei se vai dar para pegar uma 100, mas... Quem sabe, né? A gente tem aqui. Vou botar isso para cá. Isso aqui. Não tem muito cristal purificado, porque... Só pego quando... Aqui. E aqui. Não é. Precisa de mais coisas. E eu não tenho essas outras coisas. Ok? Está em aqui em 85. Deu mais uma melhoradinha aqui. E... Deixa eu ver o que mais tem para fazer. Eu já estou com bastante coisa. Vou mostrar um pouco das coisas que eu já tenho aqui. Só do evento. Só do evento dessa semana. A gente já está com uma quantidade maneira de... De tudo. Entendeu? Consegui comprar um VIP de 7 dias. Uma das pessoas aqui, que são castes, me ajudaram. Então... Bom, gente. É basicamente isso. Agora, quais são os planos do futuro? Ok? Bom, como eu peguei a Leve-55, é pegar a missão da Asa. Ok? Matar o Corsel Negro. Vou ver se alguém for matar para não matar rápido. Para me pedir PT, para a gente poder pegar a Asa. É... Depois que pegar a Asa, pegar a montaria aqui. E botar a montaria nível 50. Tá bom? Esse é o plano. E aí, eu acredito que com isso tudo, a gente consiga com a Asa, uns 200k de ataque. Ok? Bom, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você já é inscrito, acione o sininho. Ok? Eu vejo a pessoa do YouTube falar... Nossa, eu acredito que vocês já sabem que tem que acionar o sininho. Então, não preciso ficar pedindo. Então, deem like. Lembrando que a meta é de 300 inscritos. Ontem, a gente deu um boom de inscritos. A gente estava com 30 e alguma coisa. E a gente já está com 40 e pouco. Então, foi mais de 5 inscritos só ontem. Então, se a gente continuar assim, rapidinho, a gente vai conseguir bater essa meta de 300 inscritos até o fim do ano e as 10 mil visualizações. Bom, gente. Abração. Fui.